Olá a todos, eu sou o Leandro Maroto e sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Maroto Play trazendo para vocês mais um dia de pagamento, tá certo, com as movimentações do dia 18 de fevereiro então prestem atenção nas informações que também tem pagamentos estaduais a gente quer saber se vocês do estado de Pernambuco estão realmente recebendo o 13º, tá certo do Auxílio Brasil no valor de até 150 reais mas antes de passar as informações, a gente pede para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, a gente sempre traz informações atualizadas então hoje gente, está liberado para o NIS 5, vocês podem receber através do aplicativo Caixa Tem, tá certo o valor de 400 reais e vocês que são de Pernambuco podem receber até 150 reais do décimo, fica a mesma coisa, vocês sacam através dos cartões que vocês usam e através do aplicativo Caixa Tem, o dinheiro ele é depositado e você faz as transferências você paga a conta, tudo a seus critérios então hoje, dia 18, liberado para o NIS 5 tanto para o federal, quanto para o governo do estado de Pernambuco então ele segue o mesmo cronograma ontem eu postei o calendário de Pernambuco porque muita gente pediu, apesar de ser a mesma data do cronograma federal mas a gente postou para vocês os pagamentos de fevereiro se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que assim que for possível, a gente vai te responder lembrando a vocês que já receberam esse décimo terceiro vocês também vão receber agora se estiver tudo dentro dos critérios não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, tá certo? o governo ele analisa pelo seu cadastro único então se você receber algum link pedindo para você se inscrever para receber o décimo terceiro do estado não faça cadastro, porque é fraude vocês podem se prejudicar dando os seus documentos, dando os seus dados a terceiro tá com alguma dúvida? deixa nos comentários quando for possível eu vou te responder até a próxima